Nestas férias de Natal, crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos tiveram a oportunidade de participar na criação e montagem de um pequeno filme de animação com construções em Lego. Organizada pelo município de Pareto de Escoura, a iniciativa contou também com o apoio de representantes da comunidade 0937. Estes meninos têm a possibilidade de contactar com materiais diferentes de multimédia, tiveram a possibilidade também de perceber um bocadinho como é que surge o filme de animação, a evolução dos anos 40, 30 até hoje. Jovens realizadores com uma larga experiência em cinematografia, Vasco Sá e David Doutel tiveram a responsabilidade de orientar 30 crianças numa aventura inesquecível. Nós estamos aqui a dar-lhes um bocadinho das noções da animação e estamos com os Legos, que é uma maneira fácil até porque eles já têm um mecanismo próprio que permite animar mais facilmente e o que nós estamos aqui mais é para fomentar este bichinho da animação que é tão bom e espero que eles gostem e que saia daqui um futuro animador. Estamos a fazer uma casa, vai ter assim umas torres dos lados. Está a ser interessante fazer animações com Legos, para mim porque eu gosto bastante de Legos e está a ser interessante. Estivemos a fazer uma casa, um barco, uma ilha e depois estivemos a fazer um filme de um macaco perdido. Está a ser muito divertido porque gosto de Legos, apesar de não ter muito jeito, gosto de Legos e também gosto de ver filmes e curto-as-metragens e essas coisas assim. O resultado final será exibido no próximo Arte em Peças de Paredes de Cora, um evento de Lego que vai decorrer entre 30 de maio e 7 de junho de 2015 no Centro Cultural.